Um tema que nunca se afasta das polêmicas A gente está reunido aqui hoje para conversar sobre sexo No segundo episódio da série Por que a gente é assim Arthur Dapiev e seus convidados discutem tabus em torno do sexo Usando curtas brasileiros como ponto de partida No meio da relação sexual lá, daquela coisa animal Consegue alguém ver amor ali? Ah, consegue É mesmo? Quando tem orgasmo pleno, eu sinto uma luminosidade Eu sinto um... não sei dizer, uma ecstasy mesmo Quem nunca perdoou uma traição? Ou será que só fui eu? Por que a gente é assim? Aqui no Canal Curta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL